É isso, é isso, é isso, vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza da tua fé! Decada de africano! Um bravo de fé vem da nossa voz Da tua fé, é nós por nós Comunidade guerreira Justiça sempre será nossa bandeira Decada de africano, um bravo de fé vem da nossa voz Da tua fé, é nós por nós Comunidade guerreira Justiça sempre será nossa bandeira Nas sombras de um passado tão presente Há uma luz que vai brilhar no coração da gente Quem segue os teus fundamentos Leis, ensinamentos É olho por olho, dente por dente A cruz de nada não pode ser diferente Oh pai, iluminai Seus filhos e mães abandonadas Para todos direitos iguais Será que a constituição já foi errada? Caô, cabeça e ler, caô Vai provejar a justiça de Xambô E nas cartas se revelam A espada e a balança E a luz virar do farol da esperança E a luz virar do farol da esperança E a luz virar do farol da esperança Valde a maldita inquisição Toda injustiça é o marco vil de covardia Mas a presa em degradação É feito o choro de tantas marias As crenças merecem respeito O amor, de qualquer forma, é tão lindo Ao topo preto os mesmos direitos Do preconceito cruel Fez a arte em cordeus E o futuro, então, será Da nação foca O braço de fé vem da nossa voz Da tua fé, é nós com nós Comunidade guerreira Justiça sempre será nossa bandeira O braço de fé vem da nossa voz Da tua fé, é nós com nós Comunidade guerreira Justiça sempre será nossa bandeira Nas sombras de um passado tão presente É uma luz que vai brilhar no coração da gente Quem segue os três mandamentos Leis e ensinamentos É um pouco do olho, o dente e o corrente A luz não vista A cruz exata não pode ser indiferente Oh pai, que iluminai Teus filhos e mães abandonadas Para todos os mesmos direitos iguais Será que a constituição já foi abençada? Caô, cabelo, caô Vai profejar a justiça de Chambô E nas cartas se revelam a espada e a balança E a luz virada o farol da esperança E a luz virada o farol da esperança Faz pra dar maldita inquisição Toda injustiça é um ato vil de coartia A natureza A natureza em degradação É feito o choro de tantas marias As crenças merecem respeito O amor de qualquer coisa Olha aí, paianas! A luz que ele é do alto, a harmonia! Os mesmos direitos Do preconceito cruel Vem se a arte em cordeiro E o futuro E o futuro Então será Da nação tocar Que beleza Um prato de fé Vem da nossa voz Da tua fé É nós por nós Comunidade Guerreira Justiça sempre será Nossa bandeira Um prato de fé Vem da nossa voz É que o cara vai cantar Da tua fé É nós por nós Comunidade Guerreira Justiça sempre será Nossa bandeira Comunidade Comunidade Guerreira Justiça sempre será Nossa bandeira Tá tua fé É isso que beleza